O evento reúne cerca de 800 representantes de todo o Brasil e do exterior e para dar as boas-vindas aos participantes, um pouquinho da diversidade cultural brasileira no palco do Teatro Nacional. Vão ser 10 dias de discussões sobre o patrimônio cultural, natural e misto das 187 nações que compõem o Comitê do Patrimônio Mundial. A convenção daqui a dois anos completa 40 anos, então nós vamos discutir se a convenção realmente está cumprindo o seu papel. E o segundo âmbito é da eleição dos candidatos ao patrimônio da humanidade e da avaliação do estado de conservação dos sítios que já são patrimônio da humanidade. É a segunda vez que Brasília cedia uma sessão do Comitê do Patrimônio da Humanidade, órgão intergovernamental ligado à Unesco. A missão do comitê é implementar a Convenção do Patrimônio Mundial da Unesco, que tem como principal instrumento a lista do patrimônio mundial. Uma relação de 890 bens que devem ser preservados. O Brasil tem 17 desses bens, 7 naturais e 10 culturais. Entre o patrimônio natural aparecem o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, o Pantanal Mato Grossense e reservas do Cerrado, em Goiás. E entre os bens culturais estão o centro histórico de várias cidades, como Ouro Preto, em Minas Gerais, Olinda, em Pernambuco e Brasília, primeira cidade moderna declarada Patrimônio da Humanidade. O Brasil sempre representa, nessa comunidade cultural internacional, um país que busca valorizar a diversidade cultural do mundo, assumir a necessidade de que isso seja um esforço coletivo. Então, o fato de estar acontecendo no Brasil é um reconhecimento, uma força dessa presença brasileira, um reconhecimento do trabalho que a gente faz no patrimônio, tanto natural quanto cultural. E acho que isso vai ter repercussões boas, porque chama atenção para o patrimônio brasileiro, para nós mesmos é um momento de revisitar as decisões, de impedir que o desenvolvimento seja uma ameaça para o nosso patrimônio natural e cultural. Antes do início da 34ª sessão do comitê, houve o Fórum Juvenil do Patrimônio Mundial, evento que sempre antecede as sessões do comitê. E aqui no Brasil, contou com a participação de 45 jovens, com idade entre 18 e 24 anos, de todos os estados brasileiros e 18 de outros países da América Latina. Eles viajaram para quatro destinos, que são o patrimônio da humanidade, e fizeram um documentário sobre tudo o que viram e ouviram durante os 10 dias de expedição. O material vai ser apresentado durante a reunião do comitê, para encerrar a noite, um show do cantor Milton Nascimento.